Alô, alô Gilmar, eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô Gilmar, eu tô em cana, vem me soltar Eu voltei, eu voltei, eu voltei Não estou preso à toa, mas no mundo não há quem escabe De uma conversinha boa Alô, alô Gilmar, eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô Gilmar, eu tô em cana, vem me soltar Eu voltei, eu voltei, eu voltei Não estou preso à toa, mas no mundo não há quem escabe De uma conversinha boa É isso aí gente, gente carioca já no ar E começando com o nosso rei Cida Moraes esteve no navio no transatlântico Entrevistando e conhecendo e visitando o grande rei Roberto Carlos É isso aí gente, gente carioca já no ar E deixar ser levado por essa ilusão Deixa eu pensar que sou o que você mais quer Que você não amou e o que eu quiser E minha mãe não sabe dizer que não Cida Moraes hoje invade O cruzeiro do Roberto Carlos Emoções em alto mar 14º cruzeiro Aguardem porque a gente está invadindo Vai invadir a sua casa também Fica com a gente Não troca de canal não, canal 6 da NET Tá bom? Bem, uma das coisas mais interessantes Nesse cruzeiro É que são muitas emoções Cada passo é uma emoção Por exemplo Se você andar por aqui Você pode perceber Que eles estão aqui preparando Os prossecos, a champanhe Olá, todo mundo Olá Eu quero te ouvir Olá 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 Ok, de onde você vem? De onde você vem? De onde você vem? Ok Mais filipínicos que índia Eu quero te ouvir mais ou não? De onde você vem? Filipínicos, filipínicos Ok Então, nós temos aqui Muitos coquetéis, certo? Canapé Canapé Quanto tempo você trabalha aqui? 2 meses, madame 2 meses? Meu Deus Você gostou? Sim, claro Ok, obrigada Muito obrigada E é difícil de ser Não se transformar Ou é fácil? É fácil Mas você não come muito? Sim Ok Obrigada A verdade é o seguinte Para trabalhar no navio Você tem que se manter Não pode comer Porque senão vira bola Esse é um problema Mas de qualquer maneira Se você perceber Que aqui Todo mundo faz tudo A menina Além de servir Ela conserta Vai ali em cima Cuida da parte da piscina Ela cuida de baixo O outro faz Canta, dança Enfim Aqui é um navio De alta circulação Todo mundo faz alguma coisa Inclusive eu Estou aqui hoje No projeto Emoções Roberto 14º Cida Moraes Hoje invade 14º Cruzeiro Emoções em alto mar É uma emoção Coração batendo E ele O rei Vai estar aqui Daqui a pouquinho Para ser Questionado Perguntado Inquirido Por todas nós Mulheres Para saber Por que ele é o cara A nossa repórter Inquieta Picante Agradável Inteligente Olha o que ela perguntou Para o Roberto Carlos Roberto Sou eu Fique Assisir Quais esses Esquite Isso Oi Boa noite Roberto A gente Carioca Dá uma Relaxada Aqui Tão bonito É tão longe Mas tão bonito Muita emoção A gente Fica emocionado De poder Fazer essas coisas Para você Uma delas É o seguinte Eu ouvi falar Sobre um filme Quem será O ator Que vai representar O Roberto Essa é a minha pergunta Olha Eu sempre Tenho pedido Ao diretor Que escolha Um cara Que melhora Ainda mais Na aparência Eu já pensei No Brad Pierce Mas ele tem Algo Assusta Brincadeira Brincadeira Eu Ainda não Foi escolhido O ator Vai fazer O papel Eu acho Que O Breno É muito Cuidadoso E bem E com certeza Vai escolher Muito bem E a gente Vai escolher Juntos Esse filme Vai ser lançado Esse ano? Eu acho que não A gente pode Esperar então 2019 É Eu acho que esse filme Vai ser também Aquele que a gente vai Eu vou abandonar Não, não, não Brincadeirinha Esse filme deve ser lançado Ano que vem Mais ou menos Esse mês É Isso é importante Eu salientar Que o papá De que o roteiro Já está bem adiantado Estou combinando Com o Roberto Que agora Logo que termina O projeto Emoções Ele se reúne Com o Breno Silveiro O diretor Nelsinho Mota E Patrícia Andrade Estão escrevendo o roteiro E o Roberto Aprovado A gente passar Para a fase seguinte Que seria então O elenco E começar A gravação Imaginando O primeiro semestre Do ano que vem Lançar o filme Esse é o nosso Nosso planejamento Se o Roberto Concordar Naturalmente Sempre Obrigada Tudo bem Estamos aqui A frente Do maestro Eduardo Lajo Maravilhoso Que aliás Tem um brilho Tem um toque especial Nesse Na emoção De hoje Que será o show Do Roberto Carlos Né Aido Isso Hoje é o segundo Dia de show Que bom Que o pessoal Da gente carioca Está aqui Maior prazer Eu também Como carioca Na verdade Na verdade Na verdade eu não sou carioca Eu sou niteroense Eu sou papagoeaba Mas eu estou há tantos anos no Rio Que me considero carioca Que bom Que bom ter vocês aqui Que bom Daqui umas duas horas Daqui umas duas horas Provavelmente a gente vai inventar alguma coisinha aqui Obrigada Eduardo Obrigado a vocês Boa noite Boa noite gente carioca invadindo a sua casa Com o que há de melhor e hoje São as emoções O show aqui Do Roberto Carlos Junto com o Eduardo Laje Claro Obrigada A gente está aqui Numa emoção danada Eu estou com a graça paz O que você veio fazer aqui mesmo graça? Eu vim Curtir as emoções Viver mais emoções Com o Roberto Carlos E o que você está esperando da noite de hoje? Ah gente É sempre assim Eu não consigo explicar Eu sei que é sempre muito maravilhoso A gente estar nesse navio É um ambiente super agradável Estou esperando assim O show mais maravilhoso ainda Do que sempre é Do Roberto Carlos Hoje tem alguma coisa diferente aqui Hoje tem show de Carlinhos Jesus Da Wanderleia Como é que vai ser isso? Show de Roberto Show da Wanderleia Show de Carlinhos Como é que você vai se dividir? Pois é A gente tenta aproveitar um pouquinho De cada coisa Você já está vendo que aqui atrás Está tendo uma aulinha de dança É tudo muito dinâmico É tudo muito agradável Dentro do navio Tem atividades E tem refeição O dia todo O tempo todo Então vamos lá para a aula de dança Tchau Tchau Vamos lá Muito, muito Como é que você é nós? Nelciane Todo mundo aqui é fã do Robertão Eles aqui olha Donde você é brasileiro? Sim, sim, sim Claro Essa energia Só podia ser Brasileira Italiana Italiana Como ele está? Tchau E assim é Vida de gente carioca É sem parar E Cina Moraes Eu tenho um filho dele e disse Roberto Eu quero casar com você Ele falou Minha linda Não quero mais casar Eu disse Que pena Eu ia cuidar tão bem de você Aí todos riram Eu disse Duas velhas Três loucas Três horas da manhã Três horas da manhã Três horas de espera Para esta foto Eu sou uma pessoa muito feliz Porque faz 44 anos que eu acompanho o Roberto Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Te amo Roberto E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você É preciso Saber viver E eu sei gente Hoje eu estou aqui a bordo Da onde? Estou em alto mar aqui A bordo do cruzeiro do Roberto Carlos São tantas emoções E aliás não sou eu Como tem muitas fãs do Roberto Carlos aqui Me esquecer Durante todo o tempo em minha vida Eu vou viver Ele é belíssimo Ele tem um coração lindo Ele é o cara mesmo É o cara Dificílimo Ele é romântico Ele tem um coração grande Ele ajuda as pessoas Os amigos Se um outro cabeludo aparecer É a sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim E imediatamente você vai lembrar de mim Ele é o homem que toda mulher queria ter Hoje vai acontecer o show do Roberto Olha a animação da galera Cida Moraes se jogou no meio das fãs E Cida Moraes hoje invade aqui o cruzeiro do Roberto Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo Uhul Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Pelo Roberto Splish Splash Opa Fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Cadê a alegria desse povo? O que que tá acontecendo? Só porque eu estava amando Uhul Agora lá em casa todo mundo vai saber Uhul Que o beijo que eu dei nela Fez barulho sem querer Yes Splish Splash Todo mundo olhou Mas com a vó na boca Muita gente ficou Iê iê Splish Splash Como é grande o meu amor por ele Eu adoro o Roberto Carlos O que eu mais queria Era receber uma flor das mãos dele O que que a senhora perguntaria pra ele? Eu ia falar pra ele simplesmente Se ele poderia me levar pra casa dele Pra ficar uma semana com ele Ele é um amor muito grande 60 anos que eu sigo ele Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Obrigada Tão pequenos de nós dois São tantas muito grandes pra esquecer E a toda hora todos estão presentes Você vai ver Estou realizando um sonho daqui hoje Não sonho Muito tempo que eu quero vir E agora nós conseguimos Nossa turminha aqui Vocês são da onde? Somos de Santos Santos? Guarujá Guarujá No meio de tudo Um pouco de você Vamos aqui Cartaz? Olha aqui o cartaz dela Levanta e vamos mostrar Olha o cartaz da ajuda Olha o cartaz dela Gente é um pocket cartaz Adorei Isso é bom hein É um banner só pra viagens Os shows do Roberto que eu trago Eu tenho um muito maior em casa Ela tem o maior em casa Aquele enorme da parede Ela tem um banner da parede em casa Esse é só pro passeio Mentira isso O senhor deixa isso O senhor não se sente traído Deitando com o Roberto? Não, negativo Ele não se importa porque é um amor Ah é, com certeza Ele é o teu cara? Ele é, ele é o Roberto né Ih meu Deus Ele e o Roberto é o cara dela? Esse negócio Olha Não tem problema Você, o Roberto Agora eu vou perguntar pra ele Que eu perguntei pra todas as mulheres Qual a música que você gosta do Roberto? Pô, todo mundo canta Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você Lindo, lindo É muita música É muito show E muito Roberto São tantas emoções Que você não tem ideia De que é esse Cruzeiro Esse Cruzeiro ele tem tudo Cada entrevista que a Cida fez Fiquem de olho O que é esse Cruzeiro? O que é esse Cruzeiro? O que é esse Cruzeiro? Eu sou o meu amor e eu sou o metal Eu vou acertando e vou armando o plan Só com pensar no se acelera o impulso Oh, yeah, yeah Eu me estou buscando mais de algo normal Eu não me estou vendo mais de uma Eu chego em um mal e sim, eu não acuro Espacito Eu estou com o meu amor e desplazido Para que te diga que estás a novidor Para que te veas si no estás comigo Despacito Para que te veas despacito E me respaldas desde o cabrindo Desde o momento todo eu não inscrito Suba efe! Suba efe! Suba efe Gente carioca Tentei, né? Ele foge, né? A gente precisa sentar Emoções, emoções Gente carioca, que prazer estar aqui No navio do rei Muitas emoções hoje, sentirei Embalada pelos sucessos Do nosso Roberto Carlos É muita emoção, é emoção também encontrar você O casal aqui está maravilhoso Beijo na boca Tom, Tom, adorei Tom Adorei Tom Tudo bom? Menino, que dança é essa? É uma dança que eu aprendi De Juazeiro do Norte A dança do machixe Tudo bom? De machixe com macho Tom, hoje a gente pra variar Eu sempre pego você aqui no Cruzeiro, né? Pego não Entrevisto, né? Porque o povo tem uma língua horrível Estamos aí há 14 anos Tendo essa bênção de estar ao lado do Roberto Fazendo essa parceria dos meus shows aqui dentro Há 14 anos E é uma alegria Porque se trata de um cara muito diferenciado Então o que a gente ama Obrigada, Tom e show Amanhã tem meu show aqui no navio A gente não vai estar E aí depois vamos viajar o país aí Sucesso, Tom Obrigado, um beijo Bom, Joana Hoje a gente está aqui nesse Cruzeiro maravilhoso Bom, você como uma voz maravilhosa também O que que te remete a emoções? Todas as emoções boas da vida Tenho certeza que o Roberto sempre esteve presente O Roberto é uma pessoa que invade a vida da gente Como um verdadeiro rei de todos os dias, né? Amigo querido Bom estar aqui no navio Junto com tantos outros queridos artistas Homenageando mais uma vez esse show maravilhoso Que ele leva para esse Brasil afora Emoções sempre, sempre, sempre 2018, quais são seus planos? CD novo Um novo DVD Comemorando, se Deus quiser, 40 anos de carreira Mas que lindo Estaremos juntos com muitos amigos Muitas participações Voltando com toda uma carga muito grande Das minhas composições Que ficaram marcadas durante muito tempo Enfim, a gente está trabalhando muito Trabalha aqui, trabalha fora do Brasil Volta Mas esse ano, se Deus quiser Rio de Janeiro, Brasil Obrigada, Joana Linda Você também Um beijo grande para todos E aí, amada? Bom, me conta aqui uma coisa Como é que eu tenho que falar da Fazenda? Como é que foi a tua participação? Cara, a minha participação foi a melhor Foi ótima Foi bem melhor do que a outra que eu participei Então, eu já estava mais calejada Em relação à reality Aquela coisa toda Assim, eu estou muito bem com todo mundo Eu sou muito fácil de lidar Sabe? Mas eu entrei na hora certa E saí na hora certa Deus sabe o que faz Claro, obviamente Que eu queria estar lá Para estar ganhando aquele din din Que a gente sabe que a crise está aí Né, meu avô? Enfim Mais um milhão e meio A gente ganha Aqui fora também trabalhando O que importa é que eu saí bem na casa Tipo, saí Bacana Tipo assim Sem ser malvinda Sem ser malvista Porque a pior coisa é você sair De um lugar desses assim Tipo, com fama Não agradável Entendeu? Então, isso para mim é muito importante Manter a imagem Mostrar uma coisa bacana na casa Afinal de contas, eu tenho filhos Tenho família Então, não pecar em certas coisas Não cair na pilha de certas pessoas Entendeu? Eu entendi muito bem O que você quis dizer Então, é Você já passou por isso Você sabe, né, amada? É, e acho que você fez muito bem E acho que tudo tem sua hora certa Exatamente Hora certa Até aí a gente está aqui trabalhando Estou lá na RedeTV Queria até agradecer O seu Marcelo O marido da Luciana de Mendes Por ter me liberado Para poder estar lá na fazenda O seu Marcelo Silva também Que é o bispo Obrigada pelo carinho Pela confiança Então, é oportunidade, né Que me deram Que estão sempre dando Eu só tenho a agradecer Eu sou muito grata Gratidão Acho que é uma coisa Que a gente tem que ter 2018 para você 2018 está incrível Assim, o ano está começando ainda Agora a gente está na onda do carnaval Eu acho que o ano Só vai começar realmente Assim, depois do carnaval, né Escola Escola Não vou desfilar Mas vou estar no carnaval Obviamente Que eu não fico fora Dessa festa maravilhosa jamais Vou cobrir todo o carnaval Pela RedeTV, né A gente vai fazer os bastidores E depois eu vou curtir Os camarotes, né Merecidamente Obrigada, minha linda Obrigada a vocês Sempre com carinho Muito grande comigo Obrigada, amada Essa maravilhosa Ela é vitoriosa Ter esse caráter De ser essa pessoa Maravilhosa que ela é Sensacional Tamo junto Misturado, amada Cantarei Cantarei Aí mostra essa trança dela Maravilhosa Trabalho, né Valéria Nossa eterna Boa beleza Maravilhosa Tivemos já juntas No camarote, né Isso mesmo Emoções O que que te diz esse nome? Emoções A gente se remete A Roberto Carlos, né Não tem como Estou muito feliz De poder estar aqui É o primeiro show Que eu vou assistir Assim ao vivo Do Roberto Nunca tive oportunidade Mesmo estando na Globo, né Mas nunca fui convidada Mas como tem sempre A primeira vez Então estou muito feliz E o camarote? Me conta Como é Que que vai acontecer? Você vai estar lá conosco? Pode ser que sim Conta pra gente Eu sei que eu vou estar lá Mas quem está fazendo Todo o conceito do camarote Vai ser o Hans E tem muitas surpresas Assim E o Hans é uma pessoa Assim que gosta Das cores, né Da computação gráfica Dos efeitos especiais Então vocês podem esperar Um camarote Assim super futurista E o sol, hein Valéria É o sol Eu vou tentar Ser o sol, né O sol que realmente você Passa essa energia Passa essa luz, né Ai que bom Fico feliz, né De poder estar junto com o Hans Eu acho que todos os convidados Que vão estar conosco No camarote Eu acho que as pessoas Vão poder curtir um pouquinho, né Eu acho que essa energia Justamente que você falou Eu acho que Os convidados Não só os convidados Mas todas as pessoas Que vão estar Estão dispostas A estar conosco Nesse camarote Eu acho que vai ter Um clima realmente Da nossa festa, né Do carnaval Da alegria E vamos curtir Todas as escolas Que vão estar passando por lá Obrigada, Valéria Imagina Tudo de bom pra você Axé, tudo bem? Tudo bom Eu já achava você linda Agora então Ao viver a cor Estou achando mais bonita ainda, né Maquiagem quando é boa, né Que a gente se transforma Vanessa, primeiro O que que te remete Roberto Carlos? Primeiro, qualidade De um romântico brasileiro Que eu acho fenomenal Porque conta O lado nosso Romântico Mais genuíno É um latino Com classe Eu acho Assim É kit Ao mesmo tempo É extremamente necessário É afetivo É familiar É Confortável Você ouve a voz Do Roberto É uma voz Você fala assim Na hora Imediatamente Você fala É Roberto Fica rápido É imediato É um estilo Que não se confunde Com ninguém Ele é originalíssimo E ele escreve As coisas que ele compõe Com Erasmo E as coisas que ele canta Escolhe pra cantar São de um bom gosto Fenomenal Eu amo o Roberto E eu estava falando aqui Para os meninos agora Nas outras entrevistas O primeiro presente Que eu dei pra minha mãe Foi ir ao show do Roberto Na cidade longe da nossa Porque eu sou do Mato Grosso Interiorzão E eu peguei minha mãe E levei pra Uberlândia E minha mãe se emocionou Assim do começo ao fim Foi a coisa mais linda Que aconteceu pra ela Eu acho Já dei joia Depois já dei outras coisas Menino Eu dei até casa Eu nunca vi minha mãe Tão emocionada Quanto no show do Roberto Nunca vi gente Primeira coisa que eu fiz Na minha vida Que eu me orgulho muito Foi dar uma casa Pra minha mãe E a minha mãe Não ficou tão emocionada Quanto eu falei Chorou Ficou muito bem Mas que nem o show do Roberto Meu amor Ele toca a alma das pessoas Uma coisa Toca E eu acho que Vai de encontro A todos os antepassados Que ela se lembrava Essa memória afetiva Que é importantíssima Lembrou da mãe dela Lembrou do pai Das tias Lembrou dos filhos Lembrou do que ela se tornou O Roberto tem uma Tradicionalidade maravilhosa Com todos nós Qual música que não pode deixar De tocar hoje De jeito nenhum Fala assim Essa não pode Amada Amante Eu adoro uma outra Que é lá do B Total Que chama-se Ana Que é uma música Lá do B Que ele nunca mais cantou Eu acho que ele Nunca canta essa música Há muito tempo Ana É E eu acho que ele Nunca mais cantou Eu vou falar de novo Dessa música pra ele Eu já cantei essa música Nossa canção é linda Eu já cantei Nossa canção também Então E foi muito abençoada Pra mim Foi a minha primeira música Que a entrar numa novela Eu tocava inteira Que é uma música De Luiz Zairão Mas eu cantei Então São algumas São muitas na verdade É um repertório enorme Cheio de riquezas É um baú Cheio de tesouro É impressionante 2018 pra você Projetos Bom Eu lancei um DVD DVD e disco Chamado Caixinha de Música Agora em setembro Gravei na Casa Natura Musical Que eu sou uma das sócias Em São Paulo E lancei Numa turnê nos Estados Unidos Que graças a Deus Eu estou com uma plateia Super bem dividida Entre americanos e brasileiros É Depois de muitos anos Fazendo turnês fora E conquistando esse lugar A gente sempre começa Com sacrifício Nunca começa ganhando totalmente É muito difícil acontecer Então comigo foi Investindo mesmo E eu estou com essa plateia grande Agora estou voltando Estou fazendo show Vou fazer dois shows Em Berlim Em abril E sigo para os Estados Unidos Para uma nova turnê E no Brasil A gente continua fazendo show Graças a Deus Só desejo a você Um sucesso E muitas emoções Beijo para todo mundo Fiquem em paz Gente, carioca invadindo a sua casa Com essa mulher maravilhosa Bom, estou aqui com um colega maravilhoso Radialista Que tem, ó Anos luzes na minha frente 41 anos de rádio Mas você estava na Rádio Globo Me conta aqui Eu na verdade comecei na Tupi Comecei na Tupi Em 26 de abril de 1976 Como estagiário lá Foi muito engraçado Porque eu gostei Passei a gostar de rádio Ouvindo o Paulo Barbosa E fui e comecei a trabalhar Com o Paulo Barbosa Né Aí foi Fiquei na Tupi Aí fiquei na Tupi O Paulo mudou de horário Entrou a Cidinha Campos Eu fiquei com ela até o final Mas eu era repórter Era não Repórter não deixa de ser Você é sempre, né É, repórter a gente não deixa de ser E era repórter do jornalismo E fui ficando Até que um dia Eu recebi uma proposta A Cidinha saiu Eu fui com ela Tipo, ganhava 2 mil na época Fui ganhar 6 Ui Aí você ia, né Claro, né Isso faz tempo que isso acontece Acabei parando no show do Antônio Carlos Na Rádio Globo Virando assim O produtor das entrevistas, né Aí depois Entre idas e vindas Nessa brincadeira Eu e o Antônio Carlos Trabalhamos juntos Há 41 anos também Né Quero aproveitar Para mandar um beijo Para o Antônio Carlos E dizer para você o seguinte Queria uma visita sua Na rádio Eu faço rádio também Que é uma rádio comunitária Não tão maravilhosa Quanto a tua Mas não já vai ser Quem sabe A gente não tem preconceito Com o negócio Ela pode ser comunitária O importante é ser rádio Todas elas têm ouvinte, né Têm, têm Aproveitar para dar Uma bronca No cantor Leonardo Que uma vez se recusou A dar entrevista Para a rádio pequena O Roberto Carlos Não faz isso não Entendeu? Faz mesmo Então Ele é um exemplo Então Rádio Toda rádio tem ouvinte Fala um palavrão Numa rádio Se você pensa Que não tem ouvinte Para ver se o diretor Não te demite Não é verdade? Mas Cida que prazer Ser entrevistado Por você aqui No Nativo Do Roberto Carlos Emoçoso O que que te remete? Bom O Roberto Carlos Para mim Remete a tudo Porque eu estava Eu tinha 8 anos de idade Quando ele parou Na contramão Eu vou fazer 64 anos E esse cara ainda é ele E aí? O cara ainda é ele, né? É Eu acho que Não existe ainda Aqui no Brasil Um cara que possa, né? Ter o título de Nem Rei Rei Olha só Por que? O que que eu te digo mais? Seguinte É A primeira namoradinha Você se inspira No Como é Grande O meu amor por você Duvido Que os descartáveis de hoje Façam a música Que dure 51 anos Como Como é Grande O meu amor por você E outras do Roberto, né? Então eu duvido mesmo, né? Então o Roberto tem fase Da namoradinha inocente Do momento Da poesia De ir pra cama Com a namoradinha Mas de forma sutil Não é Eu vou pegar você Não É no seu corpo É que eu encontro Depois do amor O descanso Roberto é Roberto E Roberto é Roberto Não tem como definir outra coisa No rádio tinha uma máxima Que era o seguinte Na dúvida de tocar música Toca o Roberto Que tá certo E gente carioca Que buscou Três meninas Que há 14 anos Posso falar? Elas Frequentam Esse navio Projeto de emoções Aqui do Roberto Carlos Como é seu nome? Nilza E o seu? Sueli Rose Pergunta de prova Música que você Assim Tocou Você Detalhes E você? Detalhes Também? É unânime É unânime Pessoal A gente tá a bordo Do Cruzeiro Emoções em alto mar Do Roberto Carlos Que ficou com muita atração Tá tendo agora Carninho Jesus ali Ele que tá comandando Essa festa Esse carnaval Aqui ó Ó o trenzinho E como eu falei Gente carioca sempre invadindo O que acontece no rio No navio E hoje aqui ó Cruzeiro em alto mar Com Roberto Vanderleia gente Vocês vão ver agora Vanderleia Uma graça Lotando É cima e embaixo Tem muita gente É Enfim A gente nem conseguiu Chegar até a Vanderleia Mas Vocês vão poder Ver o show dela Música 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 Amém. 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 Bem, muitas emoções em alto mar. Olha, tô até cansada Vou dizer pra vocês, hein Vou acabar aqui, ó Acho que agora é contigo, diretamente Do navio do Roberto